Estamos ao vivo, investigando esse caso aí, porque o negócio é... O David Eric vai entrar ao vivo aí pra falar com você, gente, o que ele tá achando desse caso aí. Então tá todo mundo fazendo vídeo, né, cara? Tá o... O canal Oculto fez, tentei falar com ele aqui, né, pra ver o que ele acha disso. O Medo B fez. Beleza aí, David, tá ao vivo aqui. Deixa eu ver se o pessoal tá escutando você. Então, aí pessoal, estamos aqui com o David Eric, vocês conhecem bem, né? Então, David Eric, você viu que esse negócio aí tá dando o que falar, hein, cara? Ah, tá feia a coisinha. Eu, eu, eu decidi, vou fazer vídeo, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer, e agora eu tô montando roteiro aqui. Não dá, né? Não, tipo assim, eu recebi muita mensagem, o pessoal fala muito no Facebook, Snapchat tá lotado aqui também. Meu Deus do céu. Nossa, cara, é, eu entrei aqui, o pessoal faz vídeo, faz vídeo, e falei, peraí, mas o negócio tá acontecendo agora. Como eu vou fazer? Exatamente, é muito novo, tem muito, pouco detalhe sobre isso ainda. Eu falei, é, então, eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, vamos ver se chegar ao vivo aí numa live, gente, vai, vamos aí. O que a gente descobriu, a gente descobre junto. Vamos ver as últimas notícias aí, né? Vamos ver, né, cara, então a gente tá vendo aqui. Aí, aí, nisso, cara, tem sorte que ela fez uma live, cara, junto aqui, na mesma hora. É, aí ela apareceu aqui, isso foi agora há pouco aí, ela apareceu só dando hi, 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 hi. No, 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 no live now ou no YouTube mesmo? You now. Ah, só. Ela fez, e eu pensei, pô, vai acontecer alguma coisa, vai aparecer lá ela com arma, o pessoal com arma apontada na cabeça dela. Não, nada, cara. É, cada teoria, aí a polícia foi na casa dela, né, falou que tava tudo bem, coisa e tal. Foi na casa dela. E aí o pessoal tá achando que a polícia também tá com conspiração, e meu Deus do céu. É, que a polícia tá escondendo, né? É, a polícia tá escondendo. Não, tipo assim, eu tenho certeza de que se for alguma coisa realmente grave como sequestro, que eu acho que não é, eu acho que é coisa de drogas, o namorado dela e ela iam esconder isso, isso é certeza. Aí a polícia não ia saber, não tem como. É. Se ela negar, ele negar também, o que a polícia pode fazer? Não pode fazer nada. Pois é, cara. Aí o pessoal, ela apareceu com as listas na cara, né? É. O pessoal falou que aquilo é sinal de quem tá sofrendo violência doméstica. Muito louco, cara. Aí, pô, mas aí falaram que ela usa aquilo faz tempo. Compartilha da mesma opinião de que ela usa drogas e que isso é um ataque de overdose. É. É assim, ela tá famosa, cara. Tá aparecendo, já deu entrevista agora no The Sun, né? Apareceu no The Mirror, o maior jornal, né? De lá. E ela tá contente. Pra mim ela tá feliz que tá famosa pra caramba no mundo todo. Todo mundo fala dela. Bom, se for uso de drogas e, tipo, for realmente porque ela tá passando por um momento depressivo, isso é bom pra ela. Não é ruim. Pode ser, é. É. É verdade. Isso tá sendo bom pra ela. Ela deve tá recebendo um monte de mensagem de apoio e isso vai fazer ela ficar bem, de certa forma. É, mas é, cara. Então você vai fazer aí, né? Um vídeo. Bom, eu tô colocando todos os pontos, todas as cartas na manha aqui. O problema é que tá acontecendo, acontece coisa nova agora, cara. É fofo. É, tipo assim, eu tô fazendo o texto, tô falando todas as teorias que colocaram até agora e tô dando minha opinião no final. Ah, sim. Agora, ninguém precisa compartilhar da mesma opinião que eu, né? Mas eu acho que essa história vai acabar com o desfecho de que ela usa droga só e acabou. Ah, eu tô bem, cara. É, foi o que eu falei aqui, eu penso nisso também. Se é uma pessoa que tá usando droga, porque ela, ela... Será que ele ia olhar um arregalado lá? É, tipo assim, ela fica olhando pros lados, com cara de assustada e tal. Isso é alucinação que a droga causa. É, alucinação, né? Não necessariamente é uma pessoa que tá mandando ela fazer coisa e etc. Eu acredito nisso, vamos ver, né? O desfecho dessa história aí. Ah, sim. Então, cara, você mandou o like pro pessoal aí, ó. Tá te ouvindo aí, todo mundo aí. Ó, o David LK, gente. E aí, pessoal? Ó, notícia de primeira mão pra vocês aqui do Dr. Mistério. Eu acabei de dar uma entrevista pra um canal aqui da minha cidade. E eu vou colocar ele no ar pra vocês. Então, fiquem de olho nos Facebooks da vida aí. Ai, que legal, gente. Deixa eu compartilhar a live stream no Face Brooklyn. David e Eric já, gente. Olha aí, rouba os 500k, hein? Vocês estão falando com a celebridade aí, hein? Doutor, tá com quase 200 mil. O que que é 400 mil? Perde 200 mil. Já, já você chega, mano. Ai, caralho, eu tô na luta aqui, né? 200 mil, 100 mil, eu falo assim que até você chegar no 100 mil é difícil. Depois parece que vai sozinho, velho. Você viu um vídeo aqui que ela aparece gritando? Você pegou essa parte? Não, eu não peguei, velho. Ó, tem um cara perguntando lá, ó. Ô, David, eu pergunto pra fazer... O cara tá perguntando se você vai fazer live. Cara, é difícil eu fazer live, hein? É difícil eu fazer live ao vivo, hein? É difícil eu fazer live ao vivo no YouTube. Doutor faz mais que eu, muito mais que eu. E o pior é que tem cidade que só tem a net. É, ô, pergunta... Falando pra mim assim, né? Não sei quem tá fazendo vídeo dessa Marina. Falei, ué, quero saber quem não fez, cara. É, é mais difícil falar quem não fez do que quem fez. Até os caras que é vlogueiro, vai falar disso aí. Em breve no canal Você Sabia, vocês vão ver também, pessoal. Você viu a entrevista dela, a Crandessan? Meu Deus! Que internet é essa, bicho? E aí, cara? Terrível, hein? Nossa senhora! Cara, até bugou meu PC aqui. Você tem que assinar a net, cara. Eu vou, vou assinar. Vou, vou trampar lá. Ó, cara, é o seguinte. O pessoal, ela tá agradecendo, né? Que ajudaram o canal dela. Ela deu entrevista aí. E o pessoal tá achando mesmo que era... Não aconteceu nada com ela. É droga mesmo, cara. É isso aí. Ela já tá com um milhão, David. Nossa senhora! É brincadeira. Qualquer matéria que você fizer agora vai ficar desatualizada. Pois é. Gente, depois vejam lá o vídeo do David no canal. David vai falar sobre isso aí. Muito bem feito. Lá pra terça-feira, creio que eu vou colocar. Sim, é. Porque tem que fazer, né? Eu vou acabar fazendo também aqui, falando o que eu acho, né, cara? Que eu acabo... Vai ter um desfecho, pá! É, cara. Porque assim, né, cara? Esses vídeos... Esse negócio assim que tá acontecendo agora, meu. Não tem desfecho. É, você dá a sua opinião aí, boa. Só que o bom é você ter tudo já pronto pra poder falar. Pra se tornar um vídeo atemporal. Um vídeo que o pessoal vai ver daqui a 15 anos e falar que... Pô, que doido que aconteceu, né? É, pessoal, e bora levantar a hashtag SaveDoutorMistério. Porque a internet dele, minha Nossa Senhora. SaveDoutorMistério, por favor. Marina já tá bem, já. Tá bem, ela tá na casa dela. Diz que ela mandou um vídeo agora, né? No canal dela. É, eu tô tentando ver aqui. Vamos ver aí, gente. Se tiverem aí o link, hein? Mas aí, meu Deus, vai ter dinheiro xingando ela. Ela vai ganhar muito hater, viu? Já ganhou, já, né? Já tem cara xingando. É que ela não tem culpa, né? O vice é uma coisa de louco. É, não tem culpa, cara. É vítima. Olha, pela primeira vez no Brasil, em dois dias, o Save Maria Joyce, né? Que tá escrito errado. É. Saiu do primeiro lugar, foi pra segunda. Caraca, Save Maria. É, Maria. Brasileiros, se vocês querem ajudar alguém, escreve o nome da pessoa certa. É Marina Joyce. Marina. Cara, você sabe que até o Rafinha Bastos comentou. Ah, isso eu não vi não. Que coisa, hein? Que negócio, cara. Como alguém ficou tão famoso assim? Ela pode vir aqui no Danilo Gentili, que ela tá famosa, cara. Exatamente. Ela pode vir aí da entrevista, tá? Ela tem já muito fã, né? A pessoa fala, pô, ela é bonita demais. Vai ter vídeo sim, mister. Eu vou fazer um vídeo, né? Falando, né? Sobre esse caso. Vou aproveitar e abordar outras coisas, né? Mas não vou fazer assim, de sopetão, não. Eu sou que nem o David. Eu não gosto de fazer. Deixando bem claro que não vamos fazer mais nenhuma teoria da conspiração. Porque já tem demais. Já tem demais, cara. Tem símbolos. O negro disse que a menina fez símbolo durante uns três vídeos. E que esse símbolo significa help. Mano, é uma loucura. É, cara. Gente, calma. Devagar. As listras no rosto dela representam a violência doméstica. Só que ela já usava sempre, né? É que nem aquele lance que rolou aqui. Acho que foi aqui no Brasil que se uma mulher tem uma pinta na palma da mão, significa que ela tá sendo violentada sexualmente e ela tem que ser ajudada. Não, velho. Não é. É rox. É mentira. Imagina, os primeiros a saber seriam os abusadores. Dani ficou fã da garota. Dani falou que só vê ela. Tudo quanto ela não aguenta mais ver essa mina. Essa é o novo Aruã, pessoal. Fui ser sequestrada e olha no que deu. Olha no que deu. Daniçu comentou. Eu assisti de madrugada a live. A live dela. É? Não entendi que aquela pessoa aparece com a cara do lado. Não entendi bem isso. É meio estranho, né, cara? Eu tava vendo aqui hoje o quarto dela aqui. O quarto esquisito de escuro, cara, bizarro. Elas pareceram cativinhas. E o mais louco é que ela não mora no... Ela não mora nos Estados Unidos, né? E não tem o porquê ela ter uma arma no quarto. É verdade. Não é nem arma de caça. Então, não parece ser uma arma de caça aquilo ali. O pessoal ficou falando que era uma carabina de caça. O pessoal comentou aqui, né? Que a gente tava investigando junto aqui, né? Eu e os inscritos aqui. Estávamos investigando. Eles falaram aqui que é... Porque precisa de licença, né? A pessoa que tem arma lá. Não é que nem em alguns países que é tudo liberado. Se não me engano, lá precisa de porte. Que nem aqui no Brasil. Então, gente. Faça uma pergunta aí pro David. David, se eu sou o primo do padre e o padre é pai do meu tio, minha neta é o que minha? Você ia zoeira. Ai, caralho. Sua neta é a Marina Joyce. Já saiu no R7. Agora começou, cara. Agora começou. Já vai sair tudo quanto é... Essa aqui é uma informação. Não sei se é verdade. A arma de brinquedo... A arma era de brinquedo. A mãe dela falou. Ah, é? É. Falaram aqui nos comentários agora. Se é verdade, é uns 500. Eu não vi. Eu não cheguei a ver o vídeo que ela fez com a mãe dela. Eu só fiquei sabendo que esse vídeo não é atual. Ele é um pouco old já. Essa live stream. Lucas Gomes. O doutor tinha que fazer mais lives. Ah, Lucas Gomes. A gente tenta... A conexão que é complicada, né, cara? Tem que ver como é que é. O David caiu aí. Levou um tombo. Nossa, agora ela tomou conta. Tomou o lugar da Marina. Luiz Felipe, vai acabar quando a live? Então, Luiz Felipe, a live vai acabar quando acabar o caso. Cara, resolvi. Vou resolver o caso aqui agora. É isso aí. Enquanto não resolver esse caso dessa menina, eu não posso nem sair, cara. Eu não vou nem adiantar. Eu gosto que ele tem que resolver agora. Eu quero resolver esse caso. Fiquei chateado, cara. Isso aí que não resolve. A menina faz live aí. Ela fez uma live e ficou... Hi. Hi não sei quem. Hi não sei quem. Não falou porra nenhuma. Não falou nada. Tá totalmente doida já, hein? Doidona, né? Os caras falaram, você tá meio esquisitona, viu? Não parece que é alguém que tá... Parece que tá sendo sequestrada. O mundo inteiro tá falando de você. Você parece comendo sucrilhos. E dando hi pra todo mundo. Hi. Hi. Se você tivesse sido sequestrado, a última coisa que você ia querer é que o seu sequestrador soubesse que você tá sequestrado. O mundo inteiro sabe disso. É. Pois é, né, cara? Se o mundo inteiro já tá sabendo, cara, então... Com certeza não é sequestro, então... É. Tira essa hipótese já. O David... A voz dele parece narrador de jogo do Vasco. Luiz Felipe. Como assim, meu? Entendi. O David tem voz boa pra caramba, ele é um de narrador, cara. O doutor pesquisa sobre Hannah Minx. Essa mina tá subida uns três anos, não teve essa repercussão toda velha. Não é Hannah Minx. Não conheço, você conhece, David? Hannah Minx? Não, não. Twitter, o pessoal acha que ela foi sequestrada. Não conheço esse caso não, cara. Não deu esse... É... Não deu essa repercussão toda aí não, né? O negócio aí, sei lá, cara. Por que eu fico dessa repercussão, você sabe, David? Não, também não, velho. Agora que eu tô vendo os novos tweets da Marina Joyce... É. E... Cara, ela tá bem, velho. Tá bem, né, cara? Ela tá agradecendo. Ah, pessoas têm me ajudado no meu canal e eu agradeço muito por isso. É. Ah, ótimo. Jornais importantes divulgando essa notícia. Tem muita credibilidade. Cara. Envolvida. Sabe o que é você aparecer no The Mirror? No The Sun? É, no The Sun. Exatamente. Né. Eu queria... O sonho dos caras é aparecer no G1, no R7. Eu não, cara. O cara vai aparecer no The Sun. No The Mirror. Quem não sabe, muitas matérias que pegamos são desses sites, né, Doutor? Não só nós, como os portais brasileiros, os canais também, cara. A referência deles é tudo dessas. Tudo de lá. Pega tudo lá. G1, R7. Quando você vê a notícia lá, depois você vê aqui. Aí você fala, eles pegam tudo lá.